Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, e mandante de tentativa de homicídio, é preso em Irapuru. Uma mulher também foi indiciada e está sendo procurada pela polícia. A polícia civil prendeu um homem de 55 anos após indiciá-lo como mandante de uma tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de segunda-feira em Irapuru, no interior do estado. A detenção ocorreu no mesmo dia do crime. Na ocasião dos fatos, os agentes foram informados de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um veículo GM Prisma, os quais tinham colidido e estavam em chamas na rodovia Júlio Budisque, área rural da cidade. A ocorrência foi atendida pela polícia militar, que a princípio não tinha localizado ninguém no local, mas depois se deparou com o homem saindo de uma vegetação próxima e informando que era o condutor da carreta envolvida no acidente. Segundo o relato pela vítima, o outro veículo que estava no local tentou interceptá-lo e um suspeito anunciou o assalto apontando uma arma de fogo em sua direção. A vítima não obedeceu à ordem do criminoso, que atirou diversas vezes contra ela, resultando na colisão. O motorista do caminhão, na tentativa de se proteger, se escondeu a meio matagal até a chegada da polícia. Na investigação, após o relato da vítima, exames periciais foram solicitados e o caso registrado no plantão da Delegacia Seccional de Adamantina como tentativa de roubo de veículo e as apurações prosseguiram pela Delegacia de Investigações Gerais. A unidade especializada, após minucioso trabalho investigativo, descobriu que o crime, na verdade, se tratava de uma tentativa de homicídio encomendado pelo preso que confessou o delito e disse ter contratado a morte da vítima por meio de uma mulher de 31 anos que já foi identificada pela polícia. O autor também relatou ter fornecido dinheiro para a compra da arma de fogo e locação do automóvel usado no delito. O homem morador na cidade de Pacaembu foi indiciado em flagrante delito por tentativa de homicídio qualificado, permanecendo preso na cadeia pública de Adamantina à disposição da justiça. A outra, envolvida e identificada também, teve a prisão preventiva solicitada. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e ative o sininho das notificações.